Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, após Petra revelar para Marino sobre o abuso de Dirceu, o delegado elaborará um plano brilhante para capturar o abusador de Petra. No entanto, eles não têm conhecimento do perigo iminente que Petra corre ao se tornar a isca do plano. A heroína se arriscará imensamente ao se entregar ao tio apenas para que Marino pegue Dirceu em flagrante. Porém, ao perceber que foi descoberto, Dirceu cometerá uma atrocidade terrível contra Petra que deixa ela muito abalada. Enfim, Irene descobrirá o que seu irmão fez com sua filha e surpreenderá a todos ao decidir se vingar de Dirceu de uma maneira totalmente inesperada. Dirceu será preso e Caio revelará a Antônio quem abusou de Petra, mas será Irene quem planejará a vingança mais torturante e dolorosa possível contra seu próprio irmão. Inscreva-se no canal para outro resumo da sua novela preferida. Logo após Marino descobrir que Dirceu é de fato o pedófilo que abusou de Petra e de outras meninas, o delegado diz, bem, diante desse cenário que encontramos. Consegui autorização para montarmos uma armadilha para pegar esse homem, e pensei em usar você como isca, Petra. Você estaria disposta? A mocinha fica bastante surpresa, mas responde, claro que sim. Pode contar comigo, Marino. Esse criminoso abusou de mim quando eu era criança, mas nunca mais vai abusar de nenhuma outra menina. Ele vai ter que mofar na cadeia. Marino elogia sua coragem e explica. Mas como será esse plano? Se precisarem de mim, estou aqui para ajudar. Marino responde, para o plano dar certo, tudo precisa parecer bem real. Porém, o que precisamos é de uma confissão do seu tio, Petra. Então, tudo que você precisa fazer é aguentar firme e tentar induzir Dirceu a te contar alguma coisa para ter as provas nas mãos e pegar em flagrante. A mocinha vai aguardar o momento apropriado e irá realizar uma ligação assim que Dirceu estiver por perto. Ela cumprimenta-o gentilmente e diz, Oi, graça. Estava pensando em irmos nadar no rio mais tarde. Com esse calor, achei que seria uma ótima ideia. Seríamos apenas eu, você e as meninas. Dirceu observa escondido enquanto Petra continua. Ah, vocês chegarão mais tarde? Tudo bem, combinado. Eu irei mais cedo e espero vocês lá então. Podemos fazer um piquenique. Dirceu solta um sorriso malicioso e diz, Ah, então hoje é o dia em que eu deixo a saudade dessa menina para trás. Inscreva-se no canal para outros resumos da sua novela preferida. Até o próximo vídeo.